Eu não sei vocês, mas eu acho essa história da Andressa Urach triste pra cacete. Diz que a bicha agora voltou a fazer OnlyFans, disse que voltou a se prostituir, o ex dela acusa isso. E eu acho realmente uma história lamentável, porque mostra o quão baixo e fundo o ser humano pode rastejar e que todos nós estamos suscetíveis a estar nesse mar de miséria completa onde ela está agora. O meu sogro costuma me mandar uma mensagem, um versículo da Bíblia, todas as manhãs. Ele manda pra uma série de pessoas, manda pra mim também. Ontem ele mandou isso daqui. Presta atenção. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 a 20. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Amém. Você está glorificando a Deus no vosso corpo? Vou falar bem honestamente aqui. Porque a nossa geração, que via Gugu e via Faustão, certo? 98,9%, 99,9% é viciado em pornografia. Irmão, chegava aquela porra daquele Gugu e... Meu pitinho é maraninho, cabe aqui na minha... Agora vamos para a banheira! A banheira do Gugu, é... Não tem como. Então, nós somos aí carentes da misericórdia divina mesmo. Porque é uma geração perdida. Hoje nem se fala. Hoje o moleque pega aqui um celular, meu irmão, digita duas coisas, certo? Pequenha rolita. Já está no mais absurdo submundo de pornografia. Hoje nem se fala. Os moleques estão à mercê de tudo. De tudo que é mais baixo e vil. Então, cara... Nós somos mesmo carentes de misericórdia. O meu soco todo dia, ele fala assim... Meu filho, você está xingando muito. Você está... É... Pare com isso. Coisa terrível e tal. As coisas que vocês estão falando. Eu falo, olha... Falo bem honestamente para ele, né? Olha, se eu quisesse parecer aqui no meu canal Ser Bonzinho, né? Eu estaria me fantasiando aqui de pastor bolsonarista. Esse bando de vagabundo. Eu quero parecer que sou mal mesmo. Porque aí todas as pessoas sabem que eu já não sou exemplo para seguir. O xinando não é um exemplo nenhum para seguir. Eu não quero ser exemplo para ninguém. E diz para ele, olha... Sinceramente... O que eu me arrependo de xingar esses caras... Eu me arrependo é de não ter encontrado adjetivos mais ofensivos para xingá-los mais ainda. Tá? Então... Por vezes eu sei que eu deveria... Né? Sei lá, não xingar tanto. Moderar meu linguajar, como dizia o Batman para o Robin ou qualquer coisa assim. Moderar seu linguajar. Robin, você me mandou tomar no cu. Quem é que se lembra do Batman na Feira da Fruta? Robin, você me mandou tomar no cu? Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Mas, cara, o ódio que eu sinto dessa galera, sabe? Principalmente de petista, de bolsonarista e tal, é tão grande... Que seria uma torpeza da minha parte não me expressar como eu realmente me sinto em relação a eles. Eu estaria mentindo para mim mesmo. Tá? E todos nós somos carentes de misericórdia divina, cara. Somos carentes de misericórdia divina. E quando eu vejo essa história da... Da... Da Uraq, aqui... Eu falo... É isso mesmo, cara. O ser humano rasteja na lama mesmo. Olha... Há pouco tempo atrás eu fiz um review aqui do Last of Us. Né? Daquele episódio que tinha o Bril e o Frank nas delícias comendo borangos. Borangos. Só que o melhor review mesmo a respeito disso é o que o Iago Martins fez. E ele falou assim... Você está se sentindo incomodado? Você está se sentindo incomodado com este pecado em específico ou com todos os pecados que são representados na televisão, nas séries, nos filmes e tal? Aliás, se você não assistiu esse review do Iago, assista. Porque eu acho que é uma obra-prima da internet ele fazendo essa análise. Ele faz uma análise cinematográfica, uma análise semiótica, uma análise simbológica, uma análise teológica a respeito daquele episódio que teve o romance homossexual do Bíblio e do Frank. Então, se você não assistiu esse vídeo do Iago, assista. Mas nós somos carentes da misericórdia de Deus, cara. Nós somos carentes. Eu, como cristão, acredito. Não sou cristão porque eu sou bonzinho, não, meu irmão. Porque eu sou aqui o mais... o mais querubinesco dos cidadãos. Não, meu irmão. Eu sou um bosta mesmo. Eu sou um bosta. e eu preciso de Cristo para sobreviver. Então tem aquela história onde Jesus estava aqui escrevendo, né? Como quem não quer nada, no chão, na areia. Aí, de repente, chega a quenga. Ai, 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 ai. A quenga chegou. E o povo todo com pedra na mão. Vamos lascar essa quenga. Vamos lascar essa quenga. E aí? O que nós vamos fazer? Aí Jesus disse. Olha, é o seguinte. Vamos lascar a quenga? Vamos. Quem tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí os cornos tudo falam assim. Puta merda. É isso mesmo. Eu sou o maior corno. Eu sou o maior falada puta. O que eu estou fazendo? Mano, no dia atrás, eu estava lá na taverna, no puteiro, na maior semvergonhice. E agora, porque estão aqui todos os fariseus e todas as pessoas olhando, eu vou dar de puro e vou descer a pedrada. Porque eu sou mais purão. Aí eles ficam a pedra aqui na mão. E conforme eles olhavam para a pedra, olhavam para si próprios. Fala assim. Eu sou um bosta mesmo, rapaz. Como tem muita gente chegando e falando aqui a respeito de Andressa Uraque, e depois vai lá na internet. Pequinha Rolita. Pequinha Rolita. El canavial de mandioca. Somos carentes da misericórdia de Cristo mesmo. Então, tanto a Anitta como a Uraque passaram por abuso infantil. As duas relatam isso. Tem até um vídeo aqui que ela fez com merda do Bostos. Meu primeiro orgasmo foi aos 11 anos de idade com cachorro. Cachorro, porra. Que coisa imunda. Com 11 anos de idade. Então, provavelmente, ela também tem um desvio patológico, que é a ninfomania. Alguma coisa assim. As duas sofreram abuso, tanto a Anitta quanto a Uraque, abuso infantil. E aí você vê que é comum em pessoas que sofrem esse tipo de trauma, quando chegam à idade adulta, tentam normalizar o trauma que passaram através de diversas situações. Então, você vê a Anitta lá fazendo o Bola Gato no cara num clipe que fez. Eu acho que tá só fazendo um clipe maravilhoso. Isso aqui é arte. O Bola Gato. Tentam normalizar o trauma que passaram na infância pra que não as machuque tanto assim. E aí você vê todo esse mar de miséria humana. Perdeu o filho. Essa Andréa Sourá, que diz que o ex-companheiro dela ficou com a criança. Perdeu o marido. Foi lá pra igreja do Macedo. Vê se encontraria alguma redenção. Encontrou o quê? A teologia da prosperidade do Macedo. Vem aqui. Gaste todo o seu dinheiro. Doe todo o seu dinheiro agora na fogueira. Seus pecados vão ser perdoados. É mesmo? Mas se eu doar tudo, todos os pecados vão ser perdoados? Até o cachorro lamendo a briga. Até o cachorro, porra. Vem pra cá. Doe tudo uma vez. Agora é o que eu vou. Agora eu vou. É tudo farsa. Tudo mentira. Tudo mentira. Tá? E agora vai pra OnlyFans. O marido disse que ela voltou a se prostituir e agora foi pro OnlyFans. Isso daqui é a matéria. Estrela da plataforma adulta, Suzy Cortez, critica valor cobrado por Andressa Urach. Sem noção. Não vai ganhar muito. Porque tá cobrando 250 reais para verem a priquita dela. Aqui. Andressa Urach anunciou nessa terça-feira, 14, sua entrada na plataforma adulta que vende nudes na web. Tá aqui, priquita. Olha o gumo. Porra. Tá aqui, estou vendendo. É uma coisa degradante, cara. Recém-separada de Tiago Costa, o ex da vice Miss Bumbum. Foi Miss Bumbum, né? Ela não fez até uma aplicação na bunda. Não sei se foi silicone ou sei o que lá. Parece que a bunda dissolveu. Um negócio terrível, cara. Cara, é muito triste, viu? O equivalente a 261 reais mensais para quem quiser ter acesso aos seus conteúdos íntimos. Andressa Urach, como você nunca viu. Por aqui, pra fora. Tá aqui. Brasileira número 1 da mesma plataforma adulta, também ex Miss Bumbum, Suzy Cortez, criticou o valor cobrado por Uraq para a venda de nudes. Aí está aqui, a sapiência, a sapiência do Olifãs, dizendo. Sem noção, cobrar 50 dólares no momento em que o mundo está passando por dificuldades financeiras. As pessoas não têm que pagar muito para ver um preguito? Diz Suzy Cortez. Desejo boa sorte, mas não vai ganhar muito. Diz Suzy, que cobra atualmente 3 dólares mensais. É muito, meu irmão. Sabe, o que diabos é isso aqui? Sexta-feira de carnaval. Está aqui me avisando o Mac. É, eu vou pular carnaval, fala da puta. Vou sim. Vou. Ibecis. Está aqui. Bom. Porra, cara. É se vender por muito pouco, né, meu irmão? É se vender por muito pouco. Você ganhando muito. Cobra atualmente 3 dólares. Diz faturar 400 dólares por dia. Então, assim, aqui é o que não falta a gente atrás de preguito. Sucesso com os nudes na web. Ela afirma que já chegou a lucrar um milhão por mês. Um milhão de reais por mês com o preguito. Então, você vende barato para que todo mundo compre. E aí você tem uma porrada de gente viciada na bronha. Na mais alta bronha. O que que destruiu o Pesca? Césarinha anda. O que que destruiu o Paçoca? Fala pra mim. O que que destruiu, mamãe falei? São fáceis. Por que que são pobres? O que que destruiu o homem falei? É a rola, porra. A pequeninha rolita. Então, cara. Sabe? É um mundo mesmo. Viciado. Viciado nisso daqui. O segredo do OnlyFans é a quantidade. Cobrando 50 dólares. Entra um fã por semana. Cobrando 3 dólares. Como eu faço? Entra 20 por dia atrás de preguito. Cobrando 50 dólares. O fã vai exigir que boste até o útero. Justificou. Porque se você pagar mais, tem que ver mais. Como se não tivesse putaria de graça na internet inteira, né? Ao estrander, Sorak afirma que vai vender fotos sensuais e também nua. Vai ter a linha sensual, sim. Mas no privado, pagando pelo conteúdo, vai ter preguito. Aos 35 anos e mãe de dois filhos. Puta que merda, cara. Que merda, cara. O Rack conta como decidiu criar o seu perfil na plataforma adulta por curiosidade. Tão ouvindo aí? Agora não é mais o nome da serra, não. Agora é o nome da britadeira. O negócio tá aí bom. O que me fez entrar foi a curiosidade. Porque eu ouvi muitas pessoas falando. E muitas famosas também. É pelo dinheiro, porra. Em novembro, a Dessuraka ficou 20 dias internada numa clínica psiquiátrica no Rio de Janeiro. Por isso perdeu, inclusive, o filho, né? Na ocasião, então, o marido Tiago Lopes afirmou que ela foi internada com um quadro de delírio psicótico. E pôs em risco a vida do filho do casal. Um negócio assim terrível, meu irmão. Terrível. Nós, da nossa geração aqui que assistia Gugu e o maldito do Faustão. Quem é que se lembra do sushi erótico do Faustão? Quem é que se lembra das putarias mil do Gugu? Olha aqui! Vamos fazer uma gincana. Qual que é a gincana, Gugu? Nós vamos pegar aqui uma arma de água e vamos pôr nas tentas das cunhãs. Nas tentas da cunhãs? Nas tentas da cunhã, Gugu, pra ver azarela. Porra, toma aqui mamilos, porra. Como é que é? Sabe, o problema é o palavrão que eu falo? É o palavrão que eu falo? É uma humanidade perdida mesmo, cara. É a humanidade, sabe, rumando. Todos nós, rumando pro abismo. Pro mesmo abismo. Então, se é que nós somos santos, André Churac, o cachorro, não sei das coisas. Tá aí você, meu irmão, pesquisando aí na pequenha rolita, cacete. Eu, quando tinha meus 13 anos de idade, 13 anos de idade, fiz mó esquema pra poder comprar a Playboy da Leila Lopes. Hoje o moleque, o moleque digita duas porra aqui, cara, já tá no site das mais altas putarias. Quer nem saber. Todos os moleques. Todos os moleques. E não acha que seu filho é santinho, não. Porque quando ele chega na escola, chega um outro moleque e fala Ah, tua mãe não deixa ver o celular, não? Não, não deixa não. Tá aqui, ó. Priquito, porra. Priquito! É assim. É assim. Não tem como escapar, não. É uma geração de condenados, meu. A pornografia. Então, firmou um esquema pra conseguir uma Playboyzinha da Leila Lopes. Aí tava lá a bicha no cavalo, Priquito, cacete. E aí, alguns anos depois, em 2009, sai a notícia que Leila Lopes se matou, meu irmão. Com veneno de rato no apartamento dela. Encontraram ela, morta, com a carta de suicídio. Absolutamente fora da realidade, alucinando, sabe? Com veneno de rato. Mas eu me senti mal pra caralho, meu irmão. Porque isso te suga. Isso te traga pro inferno. Isso te aprisiona. Isso consome a tua alma. E aquele que pagou um preço por você, o preço em sangue. O que que... E quando te observa, porque é onisciente e onipresente, você é lá na mais absoluta bronha. Como é que você acha que é? Tu carece o não da misericórdia, meu irmão. Andrei Surak, eu, você, todo mundo. Carecemos o não da misericórdia. O problema é o palavrão? Não, velho. A humanidade toda navega pro inferno. E se eu puder usar o palavrão. E se eu puder usar uma linguagem onde as pessoas riem, mas ao mesmo tempo podem perceber a própria miséria em que estão inseridas, pode ter certeza que é essa linguagem que eu vou usar. Um bom dia.